Olá, olá pessoal, eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional aqui do Sapiência, e olha só, estamos de volta para mais uma websérie aqui no nosso canal. E atendendo aos pedidos de vocês, nós decidimos inaugurar aqui uma sequência de vídeos para falar sobre perguntas frequentemente feitas a respeito do CACD e da carreira diplomática. Muita gente está chegando agora, está tomando pé, está conhecendo um pouco mais a respeito dessa realidade, nós sabemos que o próprio perfil do candidato ao CACD mudou muito nos últimos anos, veio pandemia, teve uma série de instabilidades aí no caminho e, portanto, nada mais justo do que responder aquele beabá que ajuda quem acabou de chegar e quer realmente entender um pouco melhor o que vem pela frente. Então, em cada um dos próximos vídeos, a gente vai resumir, reunir o conjunto de perguntas mais feitas por vocês em todas as nossas redes e a gente vai organizar aqui em torno dessa conversa, desse bate-papo. Aliás, fica o convite, nós vamos deixar nas nossas redes lá um espaço para vocês mandarem perguntas, a gente vai coletar, condensar e tentar atender todo mundo aqui nessa nossa nova websérie. Muito bem, e para começo de conversa, é claro que não dá para iniciar, senão do básico. Afinal de contas, você que está chegando aqui, de repente, ainda nem conhece muito bem do que se trata a carreira diplomática, afinal de contas, como é que faz para se tornar um diplomata e é justamente nessa direção que a gente começa a nossa conversa. A primeira pergunta que eu vou responder aqui hoje é justamente essa, o que é preciso fazer para ser um diplomata? E aí, para responder essa pergunta, a gente vai se orientar pelo que o próprio edital do concurso prevê. É isso mesmo, para se tornar diplomata no Brasil, você precisa prestar um concurso público, uma prova que é organizada com alguma peridocidade e esse concurso, ele é pautado por um edital. Esse edital descreve em detalhes quais são os requisitos para quem deseja seguir por essa direção. No caso da carreira diplomática, nós temos aqui alguns critérios importantes que você precisa atender se esse é o seu desejo. O primeiro passo, claro, não poderia deixar de ser outro, se não se inscrever para o concurso de admissão à carreira de diplomata, o tão famoso CACD, a sigla que se refere a esse concurso. Esse é o primeiro passo, o primeiro requisito para ser diplomata. O segundo requisito, por consequência, é ser aprovado nesse concurso. Além disso, é importante ser brasileiro nato e estar no pleno gozo dos seus direitos políticos. Para os candidatos do sexo masculino, é importante estar em dia com as obrigações ligadas ao serviço militar também. Claro que a gente não pode esquecer as obrigações eleitorais, precisa estar em dia com as obrigações eleitorais da mesma forma. Então, documentação precisa estar toda direitinho se você quer prestar esse concurso. Além disso, pessoal, o CACD, o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, ele prevê que para que o indivíduo possa tomar posse e ser aprovado, ele apresente um diploma de formação superior. Então, é um diploma que tem que estar devidamente registrado, cadastrado em uma instituição que seja validada pelo MEC e que, portanto, tenha todos os requisitos atendidos do ponto de vista do Ministério da Educação. Não há especificação de nenhuma área pontual do conhecimento, ou seja, não precisa ser formado nisso ou naquilo. Pode ser formação em qualquer área. Pode ser educação física, medicina, direito, relações internacionais, jornalismo, qualquer área, desde que você tenha esse diploma devidamente registrado e válido. Também é importante lembrar que você precisa ter, no mínimo, 18 anos de idade. Tem gente que até presta o concurso quando é mais jovem, é só para conhecer, para saber do que se trata, mas se você passar, você não pode tomar posse se não tiver pelo menos 18 anos de idade mínimo. Além disso, vai ser importante também demonstrar aptidão física e mental que vão ser avaliados do ponto de vista das atribuições a serem exercidas no cargo a partir de alguns exames pré-admissionais. E, por fim, ainda que você reúna todos os documentos, todos os requisitos, faça o concurso, passe na prova, você só vai se tornar diplomata, de fato, exercendo um conjunto de atividades depois de fazer parte do curso de formação de diplomatas que acontece depois da aprovação no concurso e que é ministrado pela nossa academia diplomática, o Instituto Rio Branco. É um período de formação em que você já é parte do quadro do Serviço de Relações Exteriores do Brasil, mas que ainda está desenvolvendo algumas habilidades e competências passando por esse grande nivelamento formativo que é oferecido pelos próprios diplomatas brasileiros. Com isso, eu já acabei respondendo por tabela a pergunta que aparece muitas vezes, afinal de contas, o que é CACD? Por que as pessoas se referem aos candidatos a essa carreira como CACD? Tem a ver com a sigla daquela nomenclatura que eu já citei mais cedo aqui. Então, o concurso chama Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata e a sigla, portanto, vira CACD. É o concurso público que os aspirantes à diplomacia fazem para efetivamente, se aprovados, se tornarem diplomatas. CACDista, portanto, é aquele que está no processo de preparação para aprovação no CACD para depois se tornar diplomata efetivamente. A terceira pergunta que aparece com bastante frequência é, afinal de contas, de quanto em quanto tempo acontece o CACD? E essa é uma ótima notícia, pessoal. O CACD é um dos concursos mais estáveis do Brasil, um dos concursos que mais regularmente tem sido realizado no nosso país. Ele acontece anualmente desde 1946 e teve apenas uma exceção de realização nesse período todo, que foi justamente o ano de 2020, quando, por ocasião da pandemia de Covid-19, o concurso precisou ser suspenso emergencialmente. Mas, depois disso, já aconteceu novamente, já retomamos aí o padrão histórico e tudo indica que seguiremos tendo concurso pelos próximos anos, como sempre foi, desde 1946. A quarta pergunta que a gente recebe também com muita frequência é sobre se é preciso ser formado em direito para se tornar diplomata. Quando eu estava fazendo aqui a lista dos quesitos agora há pouco, eu já dei o spoiler e a resposta é não. É claro que ao longo da história diplomática do Brasil, muitos diplomatas vieram da área do direito e até hoje uma boa parte dos aprovados estudou direito em algum momento, assim como o curso de relações internacionais tem sido crescente aí do ponto de vista do perfil desses aprovados. Agora, isso tem muito a ver com a natureza do concurso, com os temas abordados pelas provas, com as disciplinas que são cobradas e, claro, com o próprio ofício desse profissional depois no exercício da sua carreira. Isso, portanto, facilita aqueles que já tiveram contato com esses assuntos anteriormente se desempenhar de maneira mais competitiva na prova, muitas vezes. Mas não é um pré-requisito que se seja formado em direito. Aliás, nós temos grandes diplomatas que vieram de muitas outras áreas. Temos economistas, jornalistas, psicólogos, médicos, enfim, uma série de possibilidades que efetivamente puderam ser competitivos e foram aprovados no CACD. O curso para isso, preparatório, é muito importante, é fundamental, porque ele dá essas condições, essas bases necessárias, a familiaridade com os temas, com o formato das provas, para que qualquer pessoa que tenha disciplina de estudos e que esteja interessado em seguir nessa direção possa conseguir realizar esse desejo. A quinta pergunta também já vem carregada de um pouco de spoiler anterior, que é aquela clássica pergunta se depois de aprovado no concurso a pessoa já começa a trabalhar como diplomata na mesma hora. E a resposta é não. Então, o indivíduo, quando é aprovado no concurso, ele vai iniciar os trabalhos no curso de formação de diplomatas do Instituto Rio Branco e depois de ser aprovado nesse curso de formação é que ele começa efetivamente a atuar na área. Existe um plano de carreira que vai desde a base, que é o chamado terceiro secretário, até os postos mais altos que a gente usualmente escuta falar por aí, ministro de primeira classe, os embaixadores e tal, mas existe todo um processo, aliás, bastante hierarquizado e definido para que seja possível alçar uma carreira nessa direção. Então, basicamente, para ser diplomata é preciso cumprir uma etapa depois da outra. E depois de aprovado no concurso, a próxima etapa é a formação no Instituto Rio Branco. Bom, espero que vocês estejam gostando desse FAC que a gente está organizando por aqui. Vamos responder muitas e muitas e muitas outras perguntas que nós já coletamos aqui e fica reiterado o convite para que vocês também mandem mais perguntas para a gente incluir nos próximos vídeos. E essa é a ideia, fazer vídeos curtos, fazer vídeos objetivos que respondam as perguntas mais frequentes e que ajudem principalmente quem está chegando agora, quem quer efetivamente começar a sua jornada de preparação. Nós, então, nos vemos no próximo episódio. Não deixe de acompanhar o Sapiense em todas as redes e já vou deixar também um convite para vocês baixarem o nosso manual, o manual do CACedista, um material gratuito que está disponível online e que disseca em detalhes tudo o que vocês precisam saber muito mais aprofundadamente do que a gente está falando aqui sobre a carreira e sobre o concurso. Então, até lá pessoal, até a próxima e vejo vocês. Tchau, tchau.